Obrigado. Hello, everyone. Very good evening to all of you. Voice were clear? Don't confirm? o 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 we scare in relation to demand air for income earned by these factors excess of their minimum income is called economic rent. If you are learning about that, the amount of income is being paid by the company, the amount of income is being paid by the company. Now, the amount of money is being paid by the company. que que é? Agora, a parte de uma pessoa específica de transferir em terceiro. Agora, você pode explicar por uma pessoa em umaоминаção. Então, primeiro, uma coisa que você pode explicar em transferir em termos. Pode ser exaplê, você pode fazer uma questão em um lugar ou em um lugar, uma pessoa que você pode ter uma posição que você recebe, a você pode te dar uma série de três vezes a você que você, a você pode te dar uma história em termos, E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. na que ele trabalha no industrial, ou no technical sector. Os trabalhadores têm que uma opção e uma opção que ele se tornou um particular em que ele é um bom, ele é um bom, ele é um bom para ela para fazer uma opção não se dá um bom, não tem um bom para ter um mas, não tem um bom, Existem há no mobility, o específico e não tem a mobility, mas no particular, é o que acontece em particular? Aí você também vai mais a rent, o que acontece em ? Você conhece mais a rent, você não consegue mais mais. Com o específico em que você trabalha, então você também vai mais ou menos. E aí E aí sim eu sou eu vou ler a joel eu vou ler uma coisa estejante estejante não poderá não poderá um você temなくado como como um um a pessoa não poderá um 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 E aí O que é isso? O que é isso? 3 possibilidades. Ok? 3 possibilidades. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 3. 5. 1. 5. 5. 6. 8. 8. 7. 10. 10. 11. 11. 11. o 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 E aí perverse o tempo perverse se perverse agora é a próxima é a próxima isso é a próxima que você está explicando a próxima você está explicando você precisa de muito o preço então você está explicando o p e é o 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 se você não vai fazer isso aqui Economex. o o o o o o o o o eu vou mostrar para você que eu vou mostrar para você que eu vou colocar aqui por que quem tiver, professor Marshal, ok? quem tiver, professor Marshal. 2 fatores estão dentro da se. 1. Expecífico, se vocês têm obtido a fix. 3. Fixed factor land. e com a short run, então ela totalmente fix. quando ele tem uma quantidade total de variance, então entrando a total de variance, ele tem que nós olhando a total de variance. O que é isso? Land, level, capital. O que é isso? Você pode�oecer a total de variance. e aí Iya A A A A Total Farm é um E agora, você pode ver, você pode ver, você pode ver, Agora, como você fala em quase rent, o que é? O que é? Quas rent, 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 você tem que comenta, em short term, em earn money. E aí mais ó quisi quisi Eu acho que ele é o mais importante, ele não é que ele não é o mais intimo, ele não é o mais importante, então o quê doce vai ser feito com outra pessoa? Amém E aí Então, quando você pode fazer isso? long period, no time, short period coincident short period a dra've done short term short time supply same remains same supply remain same это aqui link requisite mosquito supply remain same aqui aqui cro, supply same repair a música um mais mais a Yes, Ananthi, very good. Aqui está tudo o que é? Demand. Demand. Demand é maior. That's why o que aconteceu? Rent rise. É maior. Não, Ananthi? Yes. Aqui está o ponto. O que é isso que acontece? 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 O que é isso? E aí mas também você vai ter seu dinheiro. Você vai ter mais rents, porque a situação é assim. Você vai ter que ver. 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 Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver. lhe ative o 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 oh o a 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